olá meus amores muito bom dia para vocês olha o meu bom dia para vocês ó uma xícara mas não é de café tá minha xícara de café eu coloquei suculentas tá desejando para vocês aí um ótimo dia aqui é bem cedinho eu sempre gosto de fazer vídeo nesse horário porque é mais tranquilo aí sai aí no vídeo o canta o canto dos pássaros aqui de manhãzinha tá bom pessoal para quem não me conhece meu jardim aqui é na laje tá o meu nome é ana e esse é o canal cast food as plantas quero agradecer a todos vocês que estão me seguindo aí todos que se inscreveram no canal o canal é novo não tem nem dois meses pessoal esse canal vamos ajudar aí o canal crescer tá bom compartilha aí os vídeos deixa aí seu like tá gente para poder o youtube entender que vocês estão gostando dos vídeos e mostrar aí para mais pessoas tá bom se você não é inscrito no canal inscreva-se olha como tá lindo gente o meu mini jardim aqui eu fiz uma alteração aqui coloquei um patinho aqui no lago tá bom esse vídeo está disponível aí eu vou deixar na descrição aí do desse link aí tá bom para vocês verem quem ainda não viu fazendo aqui o passo a passo desse arranjo então pessoal é fiz um vídeo aqui ontem com vocês tá rapidinho porque já era tarde eu vim aqui dar uma olhadinha aqui nas meninas e comecei a tirar aqui umas folhinhas secas aqui de uma plantinha tá eu falei que é glauca mas na verdade eu tô achando que ela é a pumila essa daqui daqui não é que eu cortei tá gente vou mostrar já já para vocês essa aqui é outra fala aí para mim pessoal coloca nos comentários aí vocês acham que essa aqui é a glauca ou ela é a pumila eu tô achando que é a pumila então a minha outra tava com três cabeças tava linda bonita eu fui puxar uma folhinha seca para tá limpando e notei que a folhinha tava soltando muito fácil então resolvi de captar e olha isso gente olha isso o caule tava todo tomado de fungo tá mas ela me deu vários bebês e eu vou aqui replantar mostrar aqui para vocês os bebês que ela me deixou a ela tava bonita tava com vários bebêzinho como eu falei né olha gente eu vou passar aqui eu vou passar aqui um fugicida aqui e vamos ver como que ela vai reagir ela ficou assim tá mas ela me deixou aqui vários bebezinhos né olha isso tem vários tem pequenininhos eu vou replantar e coloquei as folhas aqui uma escrita me perguntou se a gente consegue propagar essa planta por folhas é pessoal eu já consegui propagar plantas difíceis né que as pessoas geralmente tem dificuldade eu já consegui propagar por folha se você insistir uma hora né pode ser que você consiga então o que que eu faço a eu coloco todas para berçário tá bom aqui tem várias folhinhas né que eu andei fazendo umas decapitações por aqui e aí eu deixo aqui por um tempo quando ela começa a brotar alguma coisinha aqui eu vou às vezes eu coloco no próprio vaso já na terra aqui eu cultivo aqui no sol pleno entendeu mas eu essa daqui eu vou fazer diferente eu vou deixar essas folhinhas aqui já fiz essa experiência sei que dá certo né e vou deixar quando ela começa a brotar algumas raízes algumas né alguns brotinhos eu vou e coloco na terra tá bom mas aqui eu faço de várias maneiras é o cultivo de suculentas é com experiências tá gente você que cultiva você que está começando agora faça experiências tá é pesquise veja como que as orientações que as pessoas fazem mas não se prenda não a gente não não perde por tentar tá bom e ontem eu fiz esse vídeo rapidinho né não tava nem pensando em gravar mas quando eu vi que a plantinha tava com aquele problema eu achei melhor gravar mas já tava ficando noite aqui não deu tempo nem deu concluir bem o vídeo tá para não ficar um vídeo grande eu editei e vamos dizer agora que agora é a segunda parte do vídeo pessoal eu tenho aqui essa calhe ela tá muito linda eu comprei essa calhe num pote 11 tá agora ela tá aqui nessa cuia que eu acho que é a 22 aí pela minha mão vocês veem mais ou menos o tamanho da planta e eu e aí pessoal é eu já consegui propagação de mudas através das folhas com essa planta tá não é fácil é demorou bastante demorou até mais que eu fiz uns dois meses para ela brotar algumas eu perdi algumas folhas né mas eu consegui fazer aí alguns bebezinhos com ela então mesmo que seja difícil eu sempre tento tá bom gente como eu só tenho essa planta né e eu vou fazer uma decapitação nela para poder ter uma segunda planta né aqui eu cultivo no tempo tá bom pessoal então é muita chuva tá dias seguidos de chuva né a gente fica um pouquinho preocupado né e preocupado né então eu vou estar fazendo uma decapitação com ela tá até chuviscando aqui um pouquinho tá mas depois eu vou estar passando uma cola tá uma cola instantânea no caule as minhas meninas vieram aqui me ajudar então é sair um latido aí no fundo você já sabe então pessoal é vou fazer uma decapitação aqui nela para reproduzir né e depois eu vou passar sacolinha instantânea porque como tá chovendo né ela vai continuar aqui no tempo tá gente eu deixo aqui é não importa que se chover não importa algumas plantas até posso perder mas eu considero que a plantinha no tempo no sol ela fica uma plantinha mais resistente tá bom então bora lá vamos decapitar a menina quando a gente decapita plantas é é porque a gente precisa vistoriar o caule da planta né tá vendo se a planta é tem alguma podridão às vezes a planta tá assim aparentemente bonita como a minha estava ontem e você não tem como saber né gente então essa decapitação é uma medida preventiva aqui eu vou tá tirando algumas folhinhas aqui ela é meio durinha para tirar eu tô aqui segurando celular tá então vou tirar algumas folhinhas aqui para abrir aqui né poder ver o caule dela para poder cortar já trouxe a minha faca minha facinha tá aqui esterilizada tá bom gente então bora lá então vou tá tirando aqui algumas folhinhas aqui né para liberar aqui a gema de de brotação então o ideal é tá deixando de três a quatro folhas vou fazer uma experiência vou deixar essas folhas aqui vamos ver o que vai acontecer e vou tá atualizando com vocês aí tá bom pessoal e é dá dó né de cortar mas a gente sabe que o resultado né é bom então a gente decapita tá bom gente algumas pessoas estão decapitando as plantinhas as suculentas nesses três últimos dias né porque por causa da lua né pessoas seguem aí é né esse costume tá de cortar hoje pessoas estão cortando porque eu considero que é o último dia aí né do mês bom sugestivo para tá cortando eu não tenho tá não tem essa preocupação tá gente eu decapito o dia que eu achar que que é necessário decapitar e calhou de hoje eu tô fazendo aqui mas não por causa de da lua não tá gente é por causa da chuva mesmo aqui eu tenho essa hot chocolate ela também tá bonita cheia de bebês e os bebês estão sufocados aqui de baixo então eu vou decapitar essa aqui também tentar tirar aqui algumas folhinhas ela é ela tá bem compacta gente é muito bom cultivar as plantinhas assim no tempo né é muito vantagem que a planta ela fica muito forte ela tá bem compacta eu vou ter que tá tirando aqui pra poder ter um lugarzinho para tá enfiando aqui a minha faca não sei aqui se tá dando para vocês verem né o tempo tá meio escuro tá nublado então aqui eu tô tirando algumas folhinhas e já tô vendo caule é um caule bem grosso tinha que largar aqui o celular para poder tá cortando tá pessoal e foi caule saudável e aí vou tirar também esses bebês daqui para poder tá colocando no separado né eles desenvolverem estavam sufocados aqui né olha a corzinha deles também verdinhas aqui e agora vão poder pegar o sol né tá bom gente ai que linda é chega tá pesada é então pessoal é a plantinha quando você decapita ela vai emitir novas raízes tá raízes novas saudáveis e vai fazer isso quando você reproduzir a planta a planta não é vai absorver melhor os nutrientes da terra tá bom então decapitar é preciso então é assim pessoal eu tento tá essa aqui é uma folha da gibiflora eu vou deixar na descrição do vídeo aí para vocês quando eu comprei decapitei três de bifloras tá das gigantes né e olha isso gente não é que já tá começando sair uma raizinha aqui ó não sei se tá focando para vocês poderem ver não é pode ser que saia só raízes num brote a planta pode mas o que que eu perco de tentar né então a o mundo é feito de experiências né gente então façam as suas experiências tá às vezes uma pessoa não consegue e outra consegue né nesse cultivo a gente passa por muitas surpresas tá bom pessoal então pessoal espero que vocês tenham gostado espero que esse vídeo esteja ajudando vocês aí nas orientações para vocês estarem cultivando suas plantinhas nesse nessa primavera chuvosa tá bom gente agradeço a todos não esqueça de deixar aí um like tá bom não esqueça de fazer aí para mim um comentário ok gente e se você ainda não é inscrito no canal inscreva-se fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau